Olá, tudo bem? Doutora Mariana Moscovitch, neurologista, e vamos continuar aqui falando sobre os efeitos quaterais dos medicamentos utilizados para tratar a doença de Parkinson. Você quer saber mais? Assista este vídeo até o final. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o ché d'água, que é a safinamida. Ela é um inibidor da monominoxidase tipo B. E esse medicamento, ele pode ser utilizado normalmente naqueles pacientes que já estão fazendo uso do Levodopa ou de algum outro tratamento para a doença de Parkinson. Ele colabora, aí é dar um pouquinho de dopamina, colabora para melhorar os sintomas, diminuir as flutuções motoras, o on e o off desses pacientes. Mas como todo medicamento, nenhum deles está livre de efeitos quaterais, infelizmente. Mas esse medicamento é um medicamento bastante seguro. Um dos efeitos quaterais principais são aqueles mais conhecidos, como nos outros medicamentos, como por exemplo, tontura, náusea. Pode acontecer de o paciente apresentar alguma síncope, né? O paciente chegar a desmaiar, mas isso seria um caso mais grave. E o que devemos tomar atenção é que com esse medicamento, o paciente pode apresentar hipertensão, ou seja, o aumento da pressão arterial e também pode apresentar alguns distúrbios do sono, problemas do sono, né? Como insônia, em grandes casos. Algo muito importante desse medicamento é que ele, na maioria das vezes, não pode ser utilizado com outros tipos de antidepressivos, porque eles podem causar, quando ingerido junto com algum tipo de antidepressivo, principalmente dos inibidores da recaptação de serotonina, eles podem causar o que chamamos de síndrome serotoninérgica. Não em todos os casos, né? Mas se o paciente precisar utilizar os dois medicamentos, o médico e o paciente tem que ficar atento a alguns outros sintomas, porque essa síndrome serotoninérgica, ela pode sim ser algo bastante grave, então sempre tem que relatar ao médico que está tratando esse paciente. Então, no geral, é um medicamento bastante, bastante, bastante seguro. Sempre que iniciar um novo medicamento, iniciar com a dose mais baixa e ir aumentando aos poucos. E qualquer diferença ou qualquer alteração, tanto nos sintomas da doença de Parkinson ou algum sintoma novo, como dor de cabeça, alteração visual, problemas do sono, problemas na urina, sempre relatar ao seu médico. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi rapidinho. E no próximo vídeo, vamos falar sobre outra medicação. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e não perder nenhum vídeo. Um abraço e até mais!